Olá gente, bom dia! Hoje em nossa leitura devocional nós estamos em Hebreus, capítulo 5. Eu quero destacar uma partezinha final dele, que se encontra nos versículos de 11 até 14. Onde diz, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Interessante desse texto, porque uma palavra me vem em mente quando eu leio esse trechinho, é maturidade. No texto lido é feita uma crítica para esses que se tornaram lentos para aprender. Já deveriam o texto de ser mestres, mas ainda são como crianças. Ser mestre não é uma questão somente de quantidade de conhecimento adquirido, mas tem a ver com uma postura, tem a ver com maturidade. Ser mestre tem a ver com profundidade, ensinando também outras pessoas, vivendo de uma forma íntegra. Já deveriam estar nessa fase, por assim dizer, mas precisam voltar e aprender os princípios elementares da palavra. Eu acho muito interessante porque na nossa caminhada cristã, eu creio que se assemelha muito com essa situação. Porque quando Cristo nos encontra e nós começamos uma caminhada com Ele, nós somos como crianças, precisando do leite, não de algo sólido. É como quando uma criança nasce, você não começa dando feijão com arroz para ela, ela precisa do leite. Começar pelo básico. O feijão com arroz vem depois. O texto fala, vocês precisam do leite, voltar aquilo que era primordial, aquilo que era do início. Lá do início. Mas é de se esperar que conforme o tempo vai passando, também haja um amadurecimento nessa caminhada cristã. E aí você vai para os alimentos sólidos, assim como uma criança quando cresce. Ela não fica no leite o resto da vida. Comece a ingerir outras coisas. Quando nós olhamos para esses temas na caminhada cristã, tem temas que são teológicos, que são muito densos, que são controversos, há debate, há contrapontos. E tem assuntos teológicos que eles não são para recém-convertidos lidarem. Sabe, nós no começo da caminhada cristã, foquemos primeiro no fundamento. Depois alguns temas até meio casca grossa para lidar. E assim, vou ser bem franco, eu não estou aqui desprezando de maneira nenhuma o começo da caminhada cristã, de maneira nenhuma. Aliás, para mim o começo da caminhada é essencial. Porque a construção do fundamento, ela é essencial para tudo que vai ser construído depois. Um mau fundamento estraga o restante da construção. Uma criança que não tem um aleitamento materno, ela tem que ter alguns complementos depois de uma criança. Para nós, na caminhada como igreja, nós precisamos primeiro solidificar o central, depois outros temas. Eu acho muito interessante porque tem pessoas com muita dificuldade na fase adulta com a caminhada de fé. Porque lá do início eles aprenderam que Deus é um carrasco, que Deus ele só me limita. Que Deus é alguém que eu tenho que ter medo porque ele tem o poder de me destruir. Então, Deus é alguém distante, pronto, com o cajado na mão para dar-lhe na minha cabeça se eu pisar fora da curva. E essa pessoa cresce com essa visão. Deus é mau. Deus é perigoso. Caminha em retidão, porque se não, se prepare. Como você acha que uma pessoa cresce na vida de fé dessa forma? Bem longe de entender um Deus amoroso que se inclina para nos ouvir. Diante do texto que nós lemos, minha pergunta é, como tem sido tua caminhada com Jesus? Ela tem demonstrado já uma maturidade? Ou ainda nós somos como crianças na caminhada de fé? Ser criança, por exemplo, a igreja está aí para me servir. Isso é um pensamento de criança. Ser maduro é, eu quero servir na igreja. Ser criança é dizer, se a igreja não faz o que eu quero, eu vou embora. Ser maduro é, eu sou parte desse corpo e vou lutar por ele. Ser criança é, quando estiver ruim, eu vou procurar uma outra igreja. Ser maduro é, seja na alegria ou na tristeza. Esse é meu lugar. Eu poderia enumerar várias outras questões, mas você consegue perceber que a caminhada de maturidade cristã, ela gera frutos diferentes de alguém que é imaturo na caminhada? Meu clamor é que Deus nos ajude e nos guie na caminhada com Ele. Afinal, sem o mover do Espírito Santo, nós seremos sempre como crianças na caminhada de fé. Meu clamor é que Ele gere em nós maturidade na caminhada com o Pai e também com os irmãos em Cristo. Quem sabe você tem que retomar o começo da caminhada, busca o que é elementar, busca a centralidade de Jesus. Retome e reconstrua Jesus como fundamento. Sem Ele, não adianta construir. Que Deus nos ajude. Amém.